Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu True Spin Top Soyal E como eu sempre falo para vocês, uma manobra leva a outra Eu aprendi True Spin Top Soyal levando ela pelo Back Royale Então lembrando que essas são minhas dicas, as formas com que eu aprendi Não significa que esse é o único caminho para você aprender a manobra Tem várias maneiras, essa é apenas minha maneira Então tem vídeo aqui no canal de Frontside Royale e explicando também o Back Royale Então assista esse vídeo e tenha o seu Back Royale em dia Porque para mim, Back Royale é metade do caminho para o True Spin Top Soyal Olha só, Back Royale, joelho flexionado, peito para frente, joga um pouco de giro Essa é a postura do Back Royale Olha como do True Spin Top Soyal, cara Olha só, joelho flexionado, peito para frente Você só vai colocar aqui, o Bumbum para cá Olha só o que muda E aí, para você começar a sentir a levada do True Spin Top Soyal Vem na manha, dá um Back Royale Encaixa de Back Royale e aí vira o pé Olha Olha Já começo a entender, meu cérebro começa a descobrir a postura da manobra Vamos de novo Você já começa a sentir a manobra Você fala, cara, esse é o caminho Tem uma luz no fim do túnel para dar o True Spin Top Soyal pelo Back Royale E aí, praticado isso várias vezes, você vai ter que começar a encaixar E aí, o que você faz? Você engana teu cérebro Você vai pensando em Back Royale Tipo a sua pulo, Back Royale Você vai pensando em Back Royale No ar Se você estiver pensando em Back Royale, fala Vou pensar só no peso do meu calcanhar Vou virar o meu calcanhar Vai pensando, Back Royale, Back Royale, Back Royale, Back Royale Viu o pé? Perfeito Então você engana seu cérebro Vai pensando em Back Royale No ar No ar você pensa nesse peso do calcanhar E aí é isso Você vai ter que encaixar várias vezes Sentir Treinar a levada do Back Royale para o True Spin Top Soyal E aí, mandar Fácil o seu True Spin Top Soyal Esse é o meu Switch Eu levo ele no Royale E o outro Base Eu como pratiquei bastante do Switch Entendi tudo isso Juntei e faço a mesma coisa no Base Ficou meio confuso? Não sei Mas é para explicar que esse é meu Switch Então você pode começar fazendo o True Spin Top Soyal do Switch Tranquilo Porque você foi pelo Back Royale Então vou mandar aqui para vocês um True Spin Top Soyal com o pé direito Que no caso seria o meu Switch E é isso Não tem muito mais o que eu falar para vocês Junte todas essas dicas E acima de tudo a sua força de vontade E mande o seu True Spin Top Soyal Vamos lá Perfeito True Spin Top Soyal Só que esse Faltou giro Eu acertei perfeito Mas fiquei olhando para trás Quando eu falo para vocês Da postura do Back Royale E virar aqui É para você girar Então ó Mesmo perfeito Eu vou tentar fazer um Com o pé direito Jogando todo o giro Para vocês verem Que é a maneira certa Vocês viram? Essa é a maneira certa Girar todo o giro Da postura E para um bônus aqui Eu vou tentar um base rapidinho Vamos ver De primeira ou base E é isso galera Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto De fazer para vocês Gostou? Curta, compartilha para os amigos E não esqueça de acessar GoRoller.com.br Chama a gente no Whats 10% de desconto No pagamento à vista Ou depósito E 5% Com o meu cupom Zamba Em qualquer compra Até o próximo vídeo Tchau